O que é a poesia de Cabral? Você tem que lembrar que a poesia de Cabral foi transformada pela Espanha. É impossível pensar Cabral sem pensar em Espanha realmente. Então esse é um dos pontos que transformam realmente a poesia de Cabral. E isso é muito interessante, porque Cabral acaba redescobrindo a poesia popular brasileira, de algum modo, nordestina, dos cantadores nordestinos, através justamente da tradição hispânica. Porque nós tendemos a ver separadamente, mas essas duas tradições hispânicas e dos cantadores da tradição popular brasileira, não é a mesma tradição no fundo. E obviamente com as transformações históricas que ocorreram aqui. Então eu acho que a descoberta é um pouco a descoberta de um substrato que já estava lá e que através desse encantamento com a Espanha, ele acessou subitamente. Mas também nós teríamos que explicar isso como algo que tem a ver com a espacialidade, com a vida na Espanha, sobretudo com a cidade de Sevilha, a qual ele dedicou dois livros e citou em vários outros livros. Certamente a poesia de Cabral foi revolucionada pela Espanha. Obrigado. Obrigado.